Aqui começa a Avenida das Pessoas E aqui em frente a gente vai sair da praia São 9h50 da manhã, hoje é uma quarta-feira 10 de agosto de 1922 2022, só eu querendo ir lá no tempo 1922 Viajei, vai ser a Avenida das Pessoas Super tranquilo o trânsito Dependendo do horário que você passar aqui Geralmente é a noite Ou às 7h da manhã é um pouquinho mais difícil Mas durante o dia ela está sempre assim Tranquilo, tranquilo Já foi mais agitada que essa menina Eu acho que antigamente tinha mais comércio popular Hoje em dia tem muitas lojas de alto padrão Concessionárias de alto padrão Lojas de decoração de casa Consultórios Clínicas O público mais popular ficou lá pelo lado do centro mesmo E aqui são as coisinhas mais sofisticadas E aqui são as coisinhas mais sofisticadas Essa menina foi revitalizada faz uns 3 anos Quebraram tudo aí de novo as calçadas Fizeram uma espécie de padrão nas calçadas Todas as calçadas agora são iguais De vez em quando tem um banquinho Para a pessoa sentar Se quiser estar caminhando e lançar Senta no banquinho Ficou mais bonitinho Mais um farol Observe que o trânsito é mais nos faróis Sópreparado a vez em que nos farolos Agora o trânsito está se preparado Agora o trânsito está se preparado Para ter um barco igencia A construção O trânsito está se preparado Vem com as calças Quebraram Um barco 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E esse é o finalzinho aqui da Avenida Poitaz Pessoa. À direita a gente tem acesso à praia do Cabo Branco. E à esquerda a Praia de Itambaú. Um cheiro para tu. Até o próximo.